Com coisa. Ovô, qual que é a pergunta? A pergunta é uma só. Você gostou da sua geladeira? Eu gostei. É mesmo? Show de bora. Achou bonitinha? Ó, deixa eu falar. Sábado eu... Aproximei. O médico só vai pra atender. Ele só vai pra atender. Flavorbex? É, ele só vai pra atender os dois só. As mãos da manhã. O que vocês querem resolver? Tem como você ir? Tem. Tá de boa? Vou cair. Eu vou falar com a minha mãe também. O que que era agora no Flavorbex? Eles não tão com tosse, nada. É o retorno dos exames, aqueles exames, né? Os exames aqui. Ah, que bom. Fala pra ele. Tá usando a bombinha ainda? Tá. Então, o Flavor ia ver tudo isso. Parece que o Flavor tinha notado alguma coisa no pulmãozinho dele. Arritmia. Não é arritmia. É. Uma DPOC, que é por conta dele ter sido... Ter do fumante. Isso. Sim. Então, isso aí tem mesmo. É tipo um... Um histórico, né? Ele foi e explicou lá. Oi? Deixa aí o que que é, ó. Ó, viu? Não pode tirar? Pode, pode sim. Vou te ajudar. Brasil.